E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delver e aqui a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular nessa playlist de várias aulas desse conteúdo que estamos fazendo. Então se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar aqui ó da comunidade do Facilitando a Medicina no YouTube, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo aí do vídeo e deixe seu joinha para sempre fortalecer mais aqui o conteúdo e outros amigos possam ver. Então vamos ao que interessa. Hoje nós vamos falar de mais um conteúdo importante dessa biologia celular e molecular que é a mitose, a mitose ou divisão celular. O que a gente pode falar de mitose? Primeiro, que essas células, as células do nosso corpo que estão compondo todos os tecidos, todas elas têm um ciclo de vida. E esse ciclo de vida se divide basicamente em dois, se a gente for falar de forma simples. Que seria a parte dessa célula que não está se dividindo, que seria a intérfase, e a parte que ela está se dividindo ou está em mitose, que é o que a gente vai falar hoje. Mas relembrando esse ciclo celular, essa intérfase, que é o período onde ela não está se multiplicando, seria dividida em três, que é G1, S e G2. A G1, falando de forma bem simplificada, seria quando ela produz proteínas, a célula vai crescer, se desenvolver, a fase S seria o processo de replicação do DNA, ou seja, o material genético, e três, ou a G2, seria o momento também que ela vai se desenvolver e vai se preparar para, sim, entrar no processo de divisão celular ou mitose. Então, nessa imagem agora que você observa, fica bem mais fácil. A gente vê o período de intérfase, que seria ali a G1, S e G2, que a gente falou, e a mitose, que é quando essa célula vai se dividir. Então, G1, a célula cresce, vai produzir proteínas, se desenvolver. G1, S, período de replicação desse DNA, e G2 é o período onde ele se desenvolve e se prepara exatamente para entrar nesse processo de divisão celular. Esse aqui é o ciclo celular, fácil, fácil. Então, agora, já que a gente já viu o ciclo, já vimos o período de intérfase, mitose, vamos falar exatamente da divisão celular, como que ela acontece. Bom, primeiro, eu quero te dizer que ela acontece em quatro fases. Seria a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ah, aquele macetezinho, prometo anatelefonar. Pois é, pro, prófase, meto, metáfase, ananáfase, telefonar, telófase. Então, prometo anatelefonar, guarda aí no coração. Agora, alguns livros, algumas literaturas, utilizam um termo a mais aí, que seria a prófase. Então, seria prófase, prometáfase, seria metáfase, anáfase e telófase. A gente vai falar aqui e você vai entender um por um. Então, vamos lá. Primeiro, a prófase. Primeira fase aí, que vai ser, claro, essas fases vão ser consecutivas, vão ocorrendo conforme vai desenvolvendo esses processos. Então, primeiro, prófase. O que acontece na prófase? Esse primeiro passo da nossa divisão celular. A célula está ali normal, tranquilinha. Quando ela entra em mitose, na prófase, nós vamos ter um primeiro passo. O cromossomo, ele vai estar um pouco desespiralizado, vai estar ali, né, os seus fios de cromatina um pouco soltos. Primeiro passo. Essa cromatina irá se compactar. Ou seja, os fios de cromatina que estiverem soltos vão se enrolar, vão ficar mais compactados. Claro, se eu quero dividir essa célula, quanto mais compactado estiver esse cromossomo, mais fácil de eu deslocar ele pela célula. Então, o primeiro passo seria esse processo de compactação do cromossomo, desse material genético. Depois, a gente vai ver que os centríolos vão começar a se deslocar para os polos, né? E eles se deslocam para os polos e vão formando as fibras do fuso. Então, eu formo as fibras do fuso e os centríolos vão ali para esses polos da célula, para as extremidades da célula. Outro ponto, a carioteca vai desaparecendo. Ela vai desaparecer, a carioteca é aquela membrana que envolve o núcleo e também o nucleolo também desaparece. Então, isso aconteceria na prófase. Então, nessa imagem fica muito mais simples. Olha só, a gente vê os centrossomos, onde está os centríolos, na verdade, se deslocando para as periferias. E desses centrossomos, onde está os centríolos, aqueles cubinhos, vão saindo as fibras do fuso, que a gente vê um verdezinho aí na imagem. A gente vê também o cromossomo se compactando, a carioteca vai desaparecendo, o nucleolo já nem aparece na imagem, ele também some e desaparece. Então, essa seria a prófase. Agora, o normal, o que a maioria das literaturas falam, é que a gente iria já para a metáfase. Mas alguns livros também usam um intermediário entre a prófase e a metáfase, que seria a pró-metáfase. Então, já vamos ver a imagem dela. Basicamente, seria o que a gente já falou. Os centríolos iriam para a periferia, formam-se as fibras do fuso. Essas fibras do fuso vão se ligar aos cromossomos. Os cromossomos já começam a se mexer ali, se organizarem. A carioteca que a gente falou vai desaparecer. Essa membrana que envolve o núcleo desaparece, que a gente vê que já nem tem nessa imagem. O núcleo desaparece também e, claro, o cromossomo vai estar bem compactado. O material genético ali vai estar bem enroladinho, bem compactado. Então, basicamente, seria isso que a gente vê na pró-metáfase. Se no livro não tem pró-metáfase, todo esse processo que a gente está falando aqui ocorre na prófase. Beleza? Mas alguns preferem dividir essas fases em prófase e pró-metáfase. Belezinha? Mas, em resumo, use prófase. Isso aqui é mais por curiosidade. Alguns livros usam assim. Então, prófase, o que acontece? Recapitulando. O cromossomo vai compactar. Centríolos com os centrossomos vão para a periferia, nas extremidades da célula. E vai formar as fibras do fuso, aqueles fiozinhos que a gente viu em verde. O que vai acontecer também? Os cromossomos começam a se mexer, né? As fibras do fuso se ligam a eles. E também a careoteca desaparece, no cléolo também desaparece. Agora vamos ver a metáfase. E a metáfase agora? O que a gente vai encontrar? Primeiro, a gente tem que lembrar que existe uma estrutura no cromossomo bem ao centro, chamado de cinetócoro. Olha na imagem aí que fica bem mais fácil. Cinetócoro a gente consegue ver. Fica bem ali ao centro, né? Desse cromossomo. E vai ser ali que se liga as fibras do fuso. Lembra aqueles fiozinhos verdes? Então vamos ver agora outra imagem aqui. Essa é a metáfase. Lembra dos fiozinhos que saíam ali do centríolo junto com os centrossomos? Pois é, eles vão se ligar aos nossos cromossomos. Nesse local chamado cinetócoro. Que a gente falou aqui. Beleza? Então, essa é a metáfase. O que acontece na metáfase? A metáfase nós comparamos ela ao globo, ao nosso planeta Terra. Por quê? Assim você vai até assimilar e não vai esquecer. Na metáfase parece o nosso planeta. Por quê? Essas fibras do fuso seriam como os fuso horários, né? Seria ali os meridianos. E o cromossomo, ele vai se alinhar ao centro da célula e vai aparecer a linha equatorial. Que é até o que a gente chama aqui, nessa fase, na metáfase, de linha equatorial. Quando os cromossomos se alinham ao centro da célula. Então, na metáfase, o que que acontece? As fibras do fuso se ligam, né? No cinetócoro, que está ao centro de quem? Do cromossomo. Esses cromossomos se alinham ali diretamente no centro da célula. Os nossos centríolos já estão nas periferias. Então, é basicamente o que você vê na imagem. Os cromossomos ao centro, né? Em uma forma de linha, formando a linha equatorial. E as fibras do fuso ligado a esses cromossomos. Beleza? Então, essa é a metáfase. E após a metáfase, quem que entra em cena? A ana, não é verdade? É a anáfase. É a fase da ana. Agora, eu quero chamar sua atenção, porque a ana é aquela menina má. A ana é aquela que gosta de separar os casais. Olha só que perigo. Olha na imagem. É exatamente o que vai acontecer agora. Lembra que ali, as fibras do fuso, né? Estavam saindo do nosso centríolo ali, do centrossomo. E se ligando ao cromossomo ali no cinetóculo. E olha o que acontece agora. Essas fibras do fuso começam a se encurtar. E vão separar as cromátides, né? Desse cromossomo. Então, eu separo o cromossomo ali ao meio. E vou puxando ele para as extremidades. É o que a gente vê na imagem. Então, lembra, essa é a anáfase. Lembra da ana, aquela menina má que gosta de separar os casais. Beleza? Então, ela vai ali, ó, puxar as cromátides irmãs e vou separar elas, né? Em uma para uma extremidade e outra para outra extremidade da célula. Então, eu separo os cromossomos, as cromátides irmãs. Essa é a anáfase. E a telófase? A telófase, a gente pode ver aqui nessa outra imagem, que é tudo ao contrário do que acontece na prófase. Lembra da prófase que a gente falou que vai desaparecer carioteca, que o nucleolo desaparece, o cromossomo vai ficar compacto. Enfim, forma as fibras do fuso. Então, nesse processo, na telófase, a última fase, ocorre tudo ao contrário da prófase. Então, o que vai acontecer? A carioteca volta a aparecer, o nucleolo volta a aparecer também, o cromossomo que está muito compacto começa a desespiralizar. Enfim, tudo o que acontece na prófase vai ser o contrário na telófase. Então, a gente falou das quatro fases. Aí você fala, eita, mas a gente nem viu, tá aí grudado as duas células. E agora, como que eu vou dividir? Fácil, galera. Vem um processo chamado de separação de células, também chamada de separação centrípeta, que é uma força de fora para dentro. Eu vou como se fosse apertar aquele local ali e aí separar. E isso acontece na telófase, nessa última fase. Então, eu vou ali, ó, e corto essa célula e vai, como se fosse um corte, né? Forma um anel que vai contrair ali, um anel de actina se contrai e separa essas duas células. E isso é uma força centrípeta. Ela vai de fora para dentro. E vai acabar separando e terminando a nossa divisão celular. Beleza? Então, é basicamente isso que acontece. E lembrando, essa divisão final ali ocorre na telófase. Beleza? E antes da gente terminar a nossa aula, eu quero fazer uma pergunta para você. A melhor fase de se olhar o cromossomo ao microscópio, onde você acha que é melhor dentre essas fases que falamos? Pensa um pouquinho. Qual a melhor fase de vermos os cromossomos ali nessa fase de divisão? Seria na metáfase, né? Lembra? Ali, voltando à metáfase, é o processo onde esses cromossomos estão ao centro da célula e estão bem compactados. Então, é até utilizado para ver e analisar os cromossomos das células. A melhor fase de se observar, lembra-se, é na metáfase. Beleza? Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu? Tchau. Tchau.